Muitas vezes você deve estar aí se perguntando, Ed, tem muita informação aí na internet, eu já sei para que isso, eu sei para que serve isso. Eu vou falar para você o seguinte, vem com Ed, porque são dicas de arquiteto para você aplicar aí na sua casa. Eu não estou falando aqui daquela jardinagem profissional, daquela empresa que vai fazer profissionalmente, porque aí ele já tem um profissional contratado para executar isso. Eu estou falando de você aí na sua casa, para que serve a poda do jardim. A primeira utilidade da poda de um jardim é a condução do crescimento daquela planta. Quando você faz a preparação do seu jardim, você precisa ter ali um espaço já pré-determinado, muitas vezes em projeto, e aí se você fez um projeto com um arquiteto, tem ali um paisagismo, o arquiteto pensou no seu ambiente, no seu espaço, pensou em você, pensou no tipo de planta que você precisa ter ali, e a poda serve para conduzir este crescimento e trazer um formato ali, que seja um formato que venha se adequar aos padrões de beleza e aos padrões de espaço daquele ambiente. Então, um dos primeiros aspectos da poda de um jardim. O segundo aspecto é para que você possa trazer uma melhor saúde para as suas plantas. A saúde do seu jardim pode ser determinada pelos cuidados que você tem com ele. O que você faz, os tipos de poda que você faz, sabe aquela folhinha que está ali amarelada, aquele galhinho que está ficando seco, aquilo que você deixa na sua planta vai roubando os nutrientes. Quando você faz a poda e tira estes galhos, você faz com que todos os nutrientes fiquem concentrados no caule. E a terceira dica do vídeo de hoje é sobre quais as ferramentas que você pode usar para cuidar aí do seu jardim. Quais são as ferramentas que você pode usar? Quando nós falamos de ferramenta de jardinagem, já vem à sua mente aquela tesoura de jardinagem que é indispensável. Já vem à sua mente aquele escavador. Vamos falar um pouquinho de cada um destes equipamentos, destes instrumentos, destas ferramentas? Falando das ferramentas, nós temos as tesouras. As tesouras, elas servem para fazer o corte ali dos galhinhos, a condução, o formato, trazer o formato. Se você tem aquela cerca viva, que não é uma cerca muito grande, você pode fazer também com a tesoura. A dica que eu trago para você é verifique bem a têmpera da tesoura que você vai comprar. O que é a têmpera? A têmpera é um tratamento que se faz com calor e óleo ou calor e água. E faz com que a fiação daquela tesoura permaneça por um tempo maior devido à dureza do metal, à dureza do material. Então é importante você olhar esta qualidade quando você for comprar a tesoura de jardinagem para cuidar do seu jardim. Outra ferramenta indispensável que também veio aí na sua mente são aquela pá e aquela enxada de jardinagem. Aquela pazinha pequena, aquela enxadinha pequena que você precisa para fazer a movimentação da terra, o que movimenta o solo para colocar num vaso, para fazer um canteiro, para dar forma em um canteiro. Um outro equipamento muito importante para você ter aí para lidar com o seu jardim, na sua jardinagem é o escardilho ou o ansinho. Sabe o que é? Parece um rodo com umas grapas, com uns dentes. Este equipamento é essencial, por quê? Para revolver o solo, para mexer a terra, movimentar a terra. Ainda tratando destas ferramentas, dentro desta terceira dica, veja que está bom demais o vídeo de hoje. Eu quero falar com você sobre os sachos. O que é um sacho? Parece uma enxada, que de um lado é uma enxadinha, do outro lado tem duas grapas, duas pontas, que servem para fazer a movimentação da terra e ao mesmo tempo você vai dando forma ali ao seu canteiro, que é muito importante para você utilizar. E talvez você deve estar perguntando para mim, é só isto? Você não falou ainda do escavador. Ed, o que é escavador? Olha, escavador é uma ferramentinha que você usa para fazer o furo na terra, para você fazer o plantio. Você pode fazer aí com vários outros instrumentos, com várias outras ferramentas. E ainda nós temos o alicate de enxertia, que eu acho um equipamento indispensável para quem faz uma jardinagem um pouco mais avançada, que é no caso dos enxertos. Quando você vai fazer um enxerto, não pode ter aquele excesso de caule. E esse alicate, ele deixa tudo certinho, tudo justo, tudo ajustado. Então, para você, é importante você dar uma pesquisadinha um pouco mais nos tipos de alicates de enxertia que tem, quais os modelos, como que ele trabalha, como que se usa este alicate, porque é muito interessante para você utilizar aí na sua jardinagem. E não podemos deixar de esquecer de duas ferramentas especialíssimas, que são úteis. É a luva e a joelheira. É, Ed, a luva é tão importante? Eu não me importo, eu vou sujar a mão ali com terra, as mãos vão ficar sujas, mas eu lavo com água. Isso não tem o problema. Mas eu vou dizer para você, eu te recomendo, utilize a luva, porque você vai evitar ali o contato do solo com a sua pele, de repente vai trazer uma alergia. E os produtos que você vai utilizar aí também na adubação da terra. Então, quando você for comprar a sua luva, opte por uma luva que seja resistente, a capacidade de reter os líquidos, porque assim você vai ter uma luva que é resistente a furo de espinhos, você vai ter uma luva que é resistente também aos produtos químicos, e não vai atingir a sua pele, não vai atingir as suas mãos. E parece bobagem o que eu vou falar também sobre a joelheira, mas ela é interessante porque na jardinagem, você está mexendo ali em um canteiro, principalmente se for um espaço pequeno, você fica muito ajoelhado, agachado, e às vezes se você tem uma joelheira boa, que tenha uma resistência boa, que seja almofadada, você pode ajoelhar, se apoiar no joelho, e fazer aí a sua jardinagem com tranquilidade, e fazer um serviço bom, um trabalho bom, e o seu jardim vai ficar bonito. E a quarta dica do vídeo de hoje, olha, se você não deixou o like ainda, eu não sei o porquê que você não deixou o like, deixa o like no vídeo de hoje, e vem para a quarta dica. Eu posso cortar árvores no meu jardim? Eu posso podar árvores no meu jardim? Não, você não pode cortar e você não pode podar as árvores aí do seu jardim, sem uma autorização dos órgãos ambientais, geralmente através da prefeitura da sua cidade. Como que eu não posso cortar? Desde quando eu não posso cortar uma árvore no meu jardim? Eu não posso podar? Desde o momento que o caule desta árvore, ou deste arbusto, tenha mais do que 5 centímetros de diâmetro, quando é medido na altura do seu peito, você está em pé, perto da sua árvore, na altura do seu peito, ela tem mais do que 5 centímetros de diâmetro, é necessário que você procure a prefeitura da sua cidade, procure os órgãos ambientais e tenha uma autorização para poda ou uma autorização para corte. Não vai pegar as suas ferramentas e fazer poda, fazer corte, porque você vai ser multado. Você vai ser multado e é crime ambiental. Essas foram as dicas do vídeo de hoje, um vídeo no qual eu falei um pouco sobre jardinagem. Dicas do arquiteto para você aplicar aí no seu jardim, na sua casa. Vem com o Ed! Vem com o Ed!